A gente fala agora daquele caso que chocou o Três Lagoas, todo o estado, a morte do jovem Richard, né? O suspeito de assassinar a tiro o jovem Richard Veiga de Oliveira, de 20 anos, durante uma briga por conta de uma discussão de pipa, gente. Ele foi preso pela polícia civil. O Lucas Frazão da Silva, conhecido como Baianinho, de 19 anos, ele foi encontrado na cidade de Mucuri, no estado da Bahia, durante uma ação conjunta com a Sessão de Investigações Gerais, a SIG, e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A morte, ela aconteceu no loteamento OT aqui em Três Lagoas. O Albert Silva, ele esteve com o delegado responsável deste caso e traz as informações pra gente agora a respeito da prisão do acusado de matar o jovem Richard. Foi exatamente aqui um crime bárbaro que chocou o Três Lagoas. Neste local, estava acontecendo aqui um festival de pipa. Era pra tudo ser brincadeira, mas infelizmente acabou em tragédia. O Richard, infelizmente, foi assassinado. Pediu, né, pra que o assassino não o matasse. Mas isso não foi o suficiente. Ele foi morto com um tiro na nuca, aqui ó, nesse local. Ainda a gente pode ver as marcas de sangue. Um crime cruel que tirou a vida de um jovem de 19 anos. O crime está sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais, o SIG. À frente desse caso está o delegado Ricardo Cavanha. E ele traz os detalhes da prisão do vulgo Baianinho, que foi preso na manhã de hoje no interior da Bahia. A prisão é decorrente de investigações que vinham sendo realizadas aqui pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência, da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, desde a data do crime. Logo após o crime, nós, em trabalho incessante, conseguimos chegar ao apontamento de dois suspeitos. Um deles foi representado, representamos pelas prisões temporárias e um deles foi preso logo depois. Que seria o indivíduo suspeito, de acordo com os depoimentos testemunhais, de fornecer a arma do crime. Mas o Lucas teria se evadido. A informação era que ele estaria em outro estado da federação. Desde então, a gente vinha realizando monitoramentos, diligências incessantes, acompanhamento de redes sociais, para tentar localizá-lo. Até que conseguimos identificar o local exato em que ele estaria, que seria a residência de um primo, na cidade de Mucuri, na Bahia, que é a cidade de onde ele é natural, onde ele nasceu. E, diante dessa informação, nós conseguimos, através do apoio da Polícia Civil do Estado da Bahia, que fosse programada, planejada, uma operação na data de hoje, para cumprimento do mandado de prisão. Como é que foi essa prisão? Ele resistiu à prisão? O senhor tem essa informação com a Polícia Civil lá do Estado da Bahia? Sim, a gente vem ver, acompanhou a todo tempo o desenvolvimento da ação para a prisão dele. E não houve reação, ele prontamente, quando os policiais chegaram e se apresentaram como policiais, ele prontamente sabia da existência do mandado de prisão, ele prontamente se rendeu sem nenhum tipo, sem esboçar nenhum tipo de reação, e se falou que sabia do mandado, e por isso ele foi bastante colaborativo com a ação policial. Ele falou alguma coisa para os policiais lá? Olha, as informações que nós temos sobre o que ele disse no momento da prisão, é óbvio, a gente sabe o que ele comentou lá, porém, são informações que não são oficiais. Então, a gente, até para não prejudicar as investigações, e sobretudo, em respeito aos direitos inerentes a ele, a pessoa do preso, a gente não pode nem chegar a informar isso oficialmente no inquérito policial. Mas isso vai ser esclarecido por ocasião do seu oitivo. Deve vir para cá, para Traslagoas, né? As providências estão sendo tomadas, com o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, para que seja procedido esse recâmbio. Então, a gente está na guarda de algumas diligências posteriores, que serão desencadeadas daqui para frente, para conseguir concretizar esse recâmbio. Ele tinha várias passagens pela polícia, né, delegado? Ele apresenta uma vasta folha de antecedentes policiais, que são antecedentes policiais, são registros em que ele é apontado como suspeito. É óbvio que essas ocorrências, ainda, muitas dessas ocorrências, ainda estão em fase de inquérito policial em que ele é investigado. Mas ele apresenta uma folha de antecedentes policiais bem vasta. A sensação de dever cumprido, até para a mãe, que pedia muito por justiça? Sim, a Polícia Civil trabalha incessantemente para que todos os crimes são esclarecidos. Nossa maior frustração é que nunca, jamais, em hipótese alguma, é possível 100% o esclarecimento. Porém, casos como este, de uma maldade tão grande, de uma gravidade tão grande como foi, é claro que ver que o trabalho se conclui com a prisão dos suspeitos é bastante satisfatório. não satisfatório do ponto de conclusão do trabalho policial, da investigação, com o seu resultado que era necessário alcançar. Obrigado, delegado.